E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos testar nada mais, nada menos do que o protetor solar Q10 da Nivea. Esse aqui é o anti-idade pra pele normal, a seca, fator 50. É um tema polêmico, né? Porque protetor solar, gente, não pode ficar pegajoso, não pode ficar esbranquiçado, tem que ter um bom rendimento. Nós temos aí muitas exigências para serem cumpridas. Pra começar o nosso teste, vou remover a minha maquiagem, não é verdade? Porque não tem como testar protetor solar com maquiagem. Não tem como. O protetor solar da Nivea promete proteção contra a luz visível, ou também chamada luz azul, que é a luz do sol, as emitidas por aparelhos eletrônicos, e também protege dos raios UVA e UVB. Até então, é o que a gente espera do protetor solar comum, certo? Só que a dona Nivea ainda prometeu ser anti-idade. O que ela quis dizer com isso? Aqui, pelo menos, gente, tá dizendo que esse protetor solar é enriquecido com Q10, que é uma substância hidratante e que, segundo a marca, também vai atuar prevenindo o envelhecimento da pele e também o aparecimento de manchas de sol na pele. Um dos atrativos da dona Nivea também é o preço, porque a gente sabe que produtos pra skincare são caríssimos e a Nivea sempre traz um preço muito competitivo, acessível pra maioria das pessoas. E, inclusive, eu trouxe aqui uma possibilidade de você economizar mais ainda, não só pra comprar o seu protetor solar, mas também outros produtos que você esteja precisando, através do Cuponomia. O Cuponomia é um site onde você pode obter cupom de desconto e ainda cashback nas suas compras. Tem mais de 2 mil lojas cadastradas lá na plataforma e é muito simples economizar através deles. Basta acessar o site do Cuponomia, digitar o nome da loja onde você quer fazer suas compras, ativar o cashback e ser feliz porque o seu dinheirinho vai vir de volta. E quando o seu saldo completar 20 reais, você já pode transferir pra sua conta bancária sem custo algum. E não para por aí, se você fizer seu cadastro através do link que tá aqui na descrição do meu vídeo, você vai sair na frente já com 5 reais de bônus. Isso mesmo, mas tem que ser através do meu link. Então depois que você terminar esse vídeo, você já vai lá fazer seu cadastro, garantir seu bônus de 5 reais e ainda economizar muito mais comprando seus produtos. Olha só, eu vou hidratar a minha pele com inclusive um creme da Nivea, porque estamos falando aqui de... nós vamos testar como se eu tivesse no meu dia comum de preparação de pele, certo? Pra ser o meu cremezinho, agora vou passar o protetor solar. Eu no meu dia a dia ainda passo mais coisa, mas aqui eu vou passar só o hidratante, porque eu sei que muita gente, maioria das pessoas, passa só o hidratante, enfim. Primeira coisa que eu percebo, é um protetor solar muito emoliente, textura fininha. A gente sabe como é ruim protetor solar grosso, né? Aqueles que custa espalhar. Outra coisa, ótimo rendimento. Coloquei uma gotinha, ó, fiz a parte todinha aqui de baixo. Via de regra, não é com uma gotinha que eu passo, eu faço a medida na mão. Eu faço assim, ó, passo um, dois, três. Faço três listras nos meus dedos e aplico. Mas eu quero fazer um meio a meio pra gente ver como vai ficar a pele, né? Nem precisava de eu ter passado isso tanto aqui. Por ser fator 50, eu já estou absurdada, que parece que eu não passei nada na pele. Porque a tendência é que quanto mais alto o fator de proteção, mais fundo branco vai tendo o protetor. Vocês já perceberam isso também? Pele com protetor e sem protetor. A gente percebe que a pele tá mais viçosa, certo? Outra coisa, ao contrário do Nivea Toxic, esse aqui fica um sensorial de hidratante. Sabe aquele hidratante que deixa a pele mais molhadinha? Assim, mas não tá preguento. Você só sente mesmo que sua pele tá com produto, sabe? Mas não tá desconfortável, nada do tipo. Mas é importante frisar que a marca não promete toque seco nessa linha, beleza? Só tô falando mesmo pra vocês terem um comparativo. Até porque como é enriquecido com Q10 e a pegada é mais hidratante, faz todo sentido a pele ficar com mais glow, com mais vício. Eu, Tayane, que tenho a pele seca, amo, adoro, né? Inclusive, aqui a marca já fala que é um protetor solar pele normal a seca. E aí vai ter os outros tipos de pele, então tomem cuidado na hora de comprar. E depois o pessoal da pele aliança fala, Ah, mas a pai falou que fica viçoso. Não, gente, calma. Eu tô falando do pele normal a seca. Pele normal a seca. Eu adorei ficar com a aparência de uma pele com skincare em dia, de uma pessoa que toma muita água, parecendo que eu passei um primer, é glow, algo do tipo. Enfim, acho que vai até ajudar no efeito da maquiagem. Outra coisa, né, senhoras e senhores? Nada de pele esbranquiçada. Simplesmente parece que nem vi o protetor solar. E vocês viram que eu passei uma gota grande, considerável aqui. Então eu construí uma camada generosa. Uma camada generosa de produto, ó, e sumiu completamente. Claro, não somos bobos nem nada. Vamos fazer teste de flash. Eu fico em êxtase quando eu testo o produto que funciona pra pele negra. Porque isso é sinal que as marcas estão entendendo o recado. Que elas estão se empenhando em fazer para todas, todos, todo mundo. Entendeu? E é sobre isso. Queremos que mais marcas continuem se empenhando. Porque a gente sabe que ainda não chegou lá. Mas a Nívia, ó... De parabéns. Vamos aplicar a base, porque é um ponto que a gente usa também durante o dia, certo? Vou aplicar a base mousse da Dona Ruby Rose. Vou usar essa daqui, ó. Tô gostando muito dessa base aqui. É uma base baratinha. Eu sei que muita gente tem acesso. E aí é mais fácil de vocês terem um parâmetro, né? Então, aqui tá sem e aqui tá com. Vamos ver se vai dar alguma diferença depois que a gente aplicar o produto. Ó. Base devidamente aplicada. Dona Nívia. E aqui sem Nívia. Olha só, tá dando pra ver. Olha como a pele fica com o espelhado bonito. O produto tá espelhando na minha pele, gente. Não é sombra. Poxa, Nívia. Vamos ver se desse lado aqui também dá. Desse lado não dá. É o glow mesmo do negócio. Ela deixa um glow tão bonito, esse protetor solar. Ele não veio pra isso, mas, meu Deus, eu tô impressionada com o acabamento que é esse 30A. Tá me dando mais acabamento, mais efeito luminoso, bonito na pele, do que muito primer por aí. Lindamente nas linhas, não alterou em nada o comportamento da minha base. Enfim, sucesso mais que absoluto. Como eu tenho a pele seca, fiquei apaixonada com esse produto. Porque, de fato, tá me ajudando até na hora de fazer as outras etapas da preparação de pele, da maquiagem, enfim. Pra mim foi realmente uma grande surpresa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir esse vídeo pra fortalecer o meu trabalho. Se inscreva no canal se você acabou de chegar por aqui. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações. Me segue no Instagram pra ficar por dentro de outras novidades. E, como sempre, você já sabe. Eu te espero no próximo vídeo.